Olá, Clarice Mertes aqui de novo, Feliz Natal e vamos continuar com nossos projetos de Natal. Hoje é cupcakes, mas não é receita, é cupcakes ornamentos, enfeites de cupcake. A melhor parte desses doces é que eles não engordam, olha gente que lindo. Então é esses que nós vamos aprender hoje, ó. Fazer esses cupcakes para a arvinha de Natal ou fazer uns enfeites como eu vou usar. Eu não vou usar eles na árvore de Natal, eu não vou ter árvore de Natal porque eu viajo, então só vai ser enfeites. Bom, então o que nós vamos precisar, gente? Cola branca, vai ser um monte de coisa, se você quiser usar você usa, se não quiser usar não usa. Tinta, tá? Qualquer cor que você queira. A glitter. Forminha, né, pra pôr eles, forminha de papel. Cerejinhas. Se vocês não acharem cerejinha, pode ser florzinha ou pode não ser nada também, né? Depende aí o que vocês têm, gente. Não ficam intimidados. Gente, e eu usei uns, esse aqui, esse vermelho, ó. Ele é mais grossinho, assim, o glacê. É que eu usei um negócio que eu não sei como chama aí no Brasil. Mas esse negócio é um... Quando a gente tem buraco na parede, vai pintar a parede, Aí, aqui a gente usa isso e cobre os buraquinhos. Então, é uma massinha, talvez uma massa corrida, sabe? Mas é uma coisa de construção, que eu usei pra fazer o glacê aqui. Mas vocês podem usar aquela massinha de biscuit, né? Daqueles bichinhos, pode ser aquilo lá. Então, gente, é uma variedade de, assim, de possibilidades. Eu vou mostrar dois aqui pra vocês e daí vocês inventam o resto, tá? Então, as minhas bolas de Natal que eu tô usando, ó, elas são velhas, elas estão com, assim, já... Estragadinha, sabe? Então, eu vou usar elas como, assim, pra reciclar, né? Pra mim continuar usando minhas bolas de Natal. Então, você vai usar isso, você vai usar, né? Vai usar as bolinhas. E eu vou fazer dois e daí, gente, a imaginação de vocês aí, né? Pode ficar louca. Bom, então, em primeiro lugar, o que a gente faz? A gente vai pintar a bolinha. Então, eu pus um pouquinho de tinta aqui no meu pratinho. Aí, gente, eu faço a mão livre mesmo, porque não tem, assim, um jeito certo, sabe? É, pretender que tem um glacê aqui que tá escorregando, né? Aí, eu ponho bastante tinta pra ele ficar bem gordo, que daí fica mais bonito. Né? Pra parecer mesmo que é um glacê. Olha, gente, então, mais ou menos assim, ó. Viu aqui que aqui tem bastante tinta, né? Pra ficar gordo. E agora, é só vir aqui com o glitter e jogar em cima enquanto a tinta tá molhada, que daí ela já serve de cola. E daí, gente, eu ponho numa assadeira de cupcake pra secar, tá? Se vocês não tiverem assadeira de cupcake, vocês simplesmente arrumam aí um jeito da bola não escorregar, né? Põe, assim, uns calcinhos, né? E deixa lá secando, tá? Enquanto aquela lá seca, eu vou mostrar como que eu fiz com essa massa aqui. Eu vou descobrir, eu vou tentar descobrir o nome e eu deixo aqui embaixo, tá? Porque é ruim, né, fazer as coisas, não sabe o que que o outro tá falando, né? Então, ela é uma massinha bem molinha, ó. Ela, se fosse mais dura, eu ia fazer, que eu comprei isso aqui pensando em usar isso aqui de bolo, sabe? E fazer, assim, ele tudo bonitinho, pra muito mole, a massa é muito mole, então não vai dar. Mas, se vocês conseguirem aí uma massa dura, né, aquela de biscoito, vocês podem fazer com aquela coisa, aquelas florzinhas de bolo e vai ficar lindo. Eu só pôs assim em volta, ó, e deixei ela escorrer. E daí, quando eu quero ela, assim, por exemplo, mais pingado aqui, aí é só pôr mais massinha, aonde você quer que fica mais, assim, mais, né? Mais escorrido, isso que eu quero, tô aqui tentando dizer. Ó. E daí, gente, ó, enquanto tá molhado, vem com o glitter e joga em cima. Assim. Gente, a minha cerejinha tinha o galhinho bem comprido, ó. Então, eu peguei um pauzinho de cutícula e passei ele, assim, em volta, ó, pra ficar enroladinho. Primeiro, eu tinha cortado, ó, o galhinho. Mas daí, eu pensei, acho que vou enrolar. Olha como ficou bonitinho, né? Então, aí vocês pegam, assim, um palitinho, enrola no palitinho, tira. E cola a cerejinha aqui, aonde vocês querem, né? Aqui do ladinho, assim. Aí, é só dar um pinguinho de cola branca, deixa eu ver aqui, ok. Vou colar aqui. Cola branca, não, de cola quente. Ó, um pinguinho de cola quente e cola a cerejinha aqui, né? Como eu falei, se você tiver, se você não tiver, você pode usar uma florzinha, você pode usar, ou não usar nada, né? Só deixar assim mesmo. Aí, você põe um pinguinho de cola quente no fundo da forminha, né? De papel e um pouquinho, assim, em volta, ó. E você vem com a tua, com o teu cupcake e gruda. Aí, tá pronto, gente. Aí, põe a fitinha, né? Como está essa daqui, ó. E seu cupcake está pronto. Essa daqui, ó. Deixa eu pegar essa daqui. Essa daqui, ó, é bem mais cor de rosa, né? Essa daqui, eu passei cola branca e coloquei o glitter cor de rosa. Ó, então, a cor fica bem diferente. Né? É, essa daqui, eu ainda não colei a cerejinha aqui, né? Mas, essa daqui, então, eu tinha esse negócio aqui, que parece uma suquinha, né? De verdade, açúcar colorida de bolacha, né? E daí, eu passei cola branca e joguei essa suquinha e ela colou, tá? Essa daqui, ó, eu fiz com cola quente, pra me ver como que ia ficar, ó. Então, eu passei a cola quente e, enquanto estava molhada, joguei o glitter. Então, gente, as possibilidades dos cupcakes, dos sabores dos nossos cupcakes, são infinitas, né? Então, espero que vocês gostaram. E esse daqui, que eu fiz com a tinta igual esse que eu ensinei hoje, só que eu passei menos tinta. Eu só passei uma camada bem fininha de tinta. Então, ele ficou assim. Passando uma camada de tinta mais grossa, ele vai ficar assim. Não sei se dá pra ver. Olha, ele fica mais, mais grosso, né? Parecendo assim, parecendo um glacê mais. Mas esse aqui também parece um glacê, né? Então, assim, vocês podem brincar e descobrir, né? O que é que é legal, né? As crianças podem ajudar, como eu já falei, né? E eu acho que eles são lindos, maravilhosos. E eu vou deixar vocês com, assim, uma visão de todos prontinho, tá bom? O que eu fiz. Gente, Feliz Natal pra vocês. Que vocês estejam, assim, em harmonia com a família de vocês. Que vocês curtam muito essas festas, né? Natal, Ano Novo. Acho que é a melhor época do ano. Pra mim é, né? Porque eu vou estar com a minha família, com os meus filhos queridos. E, gente, então aqui está a minha bandeja cheinha de cupcakes. E não dá vontade de comer, gente. Olha que delícia. Ai, que lindos. Bom, gente, espero que vocês gostaram do nosso trabalhinho de hoje. E vocês tenham um doce Feliz Natal. Subscreva no meu canal. E agora, não se esqueçam, todas as terças e quintas, até Natal. Um beijo, tchau! Feliz Natal!